Conquistando o impossível Eu sou o Deb Eu acredito na arte de conquistar o impossível Todos nós podemos conquistar o impossível Basta querer Basta acreditar Eu acredito E você? Você acredita no dom de compreender e buscar a construção de um mundo melhor? Procure você também entender De você pode ir muito mais além do que imagina O dom de conquistar aquilo que você quer Está dentro de você E só você pode encontrar o caminho Só você pode encontrar a solução para os seus problemas Só você pode Libertar De tudo que te aprisiona Encontrando assim Direcionamento Encontrando assim O caminho A paz Felicidade E o amor Tudo é possível Quando a gente acredita Acredite no seu sonho E você Irá Longe Seja feliz Procure ser feliz A vida É efêmera Tchau